Olá, muito bom dia para você que nos acompanha a partir de agora, então, aqui pela WebTV Presidente Figueiredo. Olha só, pessoal, nós estamos a sete dias da festa do Cupuaçu, da 31ª festa do Cupuaçu e 20ª feira de agroindústria e negócios aqui de Presidente Figueiredo. Nós estamos falando aqui diretamente da Praça da Vitória, onde é realizado, um dos locais que é realizada a festa do Cupuaçu. Por aquele palco vão passar Joelma, vão passar Natanzinho e também vai passar aí o Tarciso do Acordeon. Além daqui, vai também ser feito um show lá na Corredeira do Urubuí, onde o cantor Léo Magalhães vai se apresentar na tarde de domingo, encerrando a festa do Cupuaçu. Enquanto não entram as atrações nacionais, tem aí todos os preparativos para os cantores locais, os nossos artistas locais, sempre valorizando nossos artistas locais e também os artistas regionais. Tá bom, pessoal? Então, é uma vasta programação. Nós vamos, a partir de hoje, então, mostrar como estão os preparativos para a realização de mais uma festa do Cupuaçu. A segunda, depois de uma pandemia. Então, esse, com certeza, é um dos momentos mais esperados aí pelo município de Presidente Figueiredo. Afinal de contas, movimenta toda uma economia. Com a festa do Cupuaçu, é realizado sempre aí feiras de agronegócios, são gerados vários empregos formais e informais. Ou seja, a economia, ela gira aí. Como a gente sempre costuma falar para as pessoas, com a realização da festa do Cupuaçu, todo mundo ganha. Do borracheiro, quando o turista vem para cá, os próprios munícipes vêm para cá e, de repente, furam o pneu, eles estão ali. As borracheiras, com certeza, vão estar cheias. Então, a gente sabe que todo mundo ganha. O ambulante ganha. Os comerciantes ganham. Enfim, muita gente. Olha só, pessoal. Antes de eu falar a programação para você, eu gostaria que mostrasse aqui. Mostra aqui como é que já está sendo montado os camarotes. Os camarotes aí da festa do Cupuaçu estão sendo montados aí, olha só. Esse aqui são os camarotes das autoridades, camarotes aí dos convidados. Mostra aquele outro lado ali também. Ali embaixo, como você pode ver, ali é o camarote dos convidados e também das autoridades. E mostra ali para o palco de novo. Aquele palco, para quem não conhece, é onde vão se apresentar aí os artistas locais. Se vocês estão percebendo, olha só, pessoal. A arquibancada, ela ganhou uma cara diferente, mais alegre, olha só. Uma pintura aí já que modificou. Quem conhece Figueiredo há muito tempo sabe que antigamente era mais ou menos até aqui, assim, esse barranco. Então, com a nova reforma que teve para a realização do ano passado, foi aumentado aí, então, o espaço. Vindo até aqui, aumentando ainda mais o local da festa do Cupuaçu. Agora sim, pessoal, eu vou falar para vocês a programação que já foi divulgada durante a semana pela prefeitura. Na sexta-feira, na Praça da Cultura, aqui ao lado, mostra ali para a gente. Enquanto isso, eu mostro aqui um trabalhador aí que está pintando a calçada, para mostrar. Ali, aqui é onde vão funcionar as partes de guloseimas. Todas vão ficar aí, aquelas barracas. Lá atrás é a Praça da Cultura, tá, pessoal? Para quem não conhece o Presidente Figueiredo. Então, na Praça da Cultura vai começar às 19 horas, tá bom, pessoal? 19 horas, com os nossos artistas locais. Tem aí, no dia 28, a partir das 19, lá na Praça da Cultura, tem Lucas Dourado, Dilson Brito e Black Playboy até às 10 horas da noite. Começa às 7 e vai até às 10 da noite, tá? Aqui na Praça da Cultura, tá, pessoal? Agora nós viemos para cá, para a Praça da Vitória. Aqui vão se apresentar a partir das 19 horas também, ou seja, lá e aqui são dois locais de festa, né? Dois palcos, dois ambientes. E vai aqui também funcionar a Luisa Castro, vai cantar aqui para a gente. O coral cênico, né, municipal Vozes das Castroeiras, ou seja, é um coral da Prefeitura, que nós vamos mostrar para você como é que está sendo feito esses ensaios por crianças, feitas, moradoras aqui de Presidente Figueiredo. Tem também a lenda do Cupuaçu, Desfile da Rainha do Cupuaçu, traje típico. Uma grande novidade esse ano é que, diferente do ano passado, das outras edições, a organização resolveu fazer o desfile das rainhas do Cupuaçu em dois períodos. Um de traje típico e outro de traje de gala. O biquíni e o traje de banho, como foi feito, também é, contaria ponto, foi feito na seletiva. Então eles acharam melhor, de acordo com a organização, dividir. Por que dividir em dois dias? Porque de repente ela está ali de traje de gala, ou traje típico, até ela se preparar todinha, tirar toda aquela roupa, se maquiar e voltar de novo, aí você sabe que dá aquele trabalho. Então acharam melhor dividir em dois dias. Tem aí também Davi Assayag e Edmundo Oran, que isso aí vai ser o desafio dos bumbais, garantido e caprichoso, a partir das 22 horas e 30 minutos. E tem o John Vegas e às 2 horas da manhã encerra o show aqui com a cantora Joelma, que vai trazer todo o calypso, muita gente gosta. Eu costumo dizer para as pessoas que no dia eu não quero, a partir dessa hora, eu não vou estar mais trabalhando, eu quero estar aqui curtindo a Joelma. Já no sábado, no dia 29, na Corredeira do Urubu, e começa a partir das 10 horas da manhã, tá pessoal? 10 horas da manhã começa, com o Frente de Casa, Afonsinho Linhares, Renatinho e Sileno, Mel Xodó, Jorge Japa. Nos intervalos aí, vai ter a DJ Laila Abreu, nos intervalos aí da Corredeira do Urubuí, tá pessoal? Começa às 10 e encerra às 16 horas. Já à noite, aqui na Praça da Cultura, mais uma vez, aqui na Praça da Cultura, tem as patroas Lobinho e Banda e o Arlindo Neto, começando às 19 e até às 10 horas. Ainda, já às 20 horas, aqui na Praça da Vitória, tem aí o Douglas Larram, tem aí o Desfile das Rainhas, tá pessoal? O Desfile das Rainhas do Cupuaçu, que aí é com traje de gala, tá? Dali vai sair o resultado e com certeza vão, no domingo a gente já vai, num sábado mesmo, a gente já vai conhecer a Nossa Rainha do Cupuaçu, que vai reinar por um ano aí na Corredeira, aqui no município. Tem aí também Maiquinho Férias do Forró, Natanzinho, que é uma atração nacional, ele vai entrar meia-noite, o Natanzinho, e às 2 horas da manhã entra o Tarcísio da Cordeon, tá pessoal? Tarcísio da Cordeon e entra isso no sábado, tá? Então encerra com o Tarcísio a partir das 2 horas da manhã. Já no domingo, encerrando a nossa programação da Festa do Cupuaçu, no dia 30, tem aí nos intervalos o DJ Pedro Dias, o nosso DJ local aqui do município, sempre valorizando nossos artistas locais, volto a repetir. Nós temos aí a partir das 10 horas da manhã o Canto da Mata, temos o Wendel Pinheiro, Guto Lima vai entrar às 13 horas e 30 minutos, tem a DJ My Seven, que entra já aí às 15 horas e 30 minutos, e encerrando a programação da nossa Festa do Cupuaçu, às 4h30 da tarde, às 16 horas e 30 minutos, na Corredeira do Rubui, o cantor Léo Magalhães, que pela terceira vez está visitando o município do Presidente Figueiredo e vai se apresentar aí na 31ª Festa do Cupuaçu. E você aí de casa, você, nosso convidado especial, tanto você de Manaus, você dos municípios vizinhos da região metropolitana, você que está visitando Manaus, aproveita, pega um táxi, vende lá para cá, a gente vai falar daqui a pouco sobre o valor, como vai proceder o funcionamento do transporte das pessoas que vende táxi de lá para cá. E também, como vão funcionar as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal ao longo da BR-174, que a gente sabe que o nosso município é cortado por uma rodovia federal, uma rodovia pan-americana, única rodovia federal trafegável do Amazonas, e o município do Presidente Figueiredo está no meio dela, ela é cortada pela BR-174, então vão haver fiscalizações sim na Polícia Rodoviária Federal ao longo da BR-174. Para você que não conhece, muito cuidado, porque tem os pontos não só lá no 42, no antigo quilômetro 42, mas tem também os radares móveis aí, então você, se está acostumado a pisar na BR-174, cuidado, tá pessoal, que tem cinco radares móveis, cinco locais com radares móveis aí ao longo da BR-174 até aqui no município do Presidente Figueiredo. Eu vou mostrar para vocês agora, vou mais uma vez mostrar como é que estão sendo feitos os preparativos aí da Festa do Cupuaçu. Isso aí são os camarotes que estão sendo montados aqui no palco da Praça da Vitória, onde vão passar ali por aquele palco três atrações nacionais, além das atrações locais e regional. Tá bom, pessoal? Espero ter passado a informação para vocês, desejando a todos um ótimo, uma ótima, uma ótima sexta-feira, que o final de semana está apenas começando. Há pouco mais de 100 quilômetros de Manaus pela BR-174 está Presidente Figueiredo. Cidade rica em belezas naturais e uma biodiversidade imensa. Aqui o turista tem várias opções de lazer nas mais de 100 cachoeiras. Turismo de aventura, turismo cultural, ecoturismo, observação de pássaros e turismo de pesca. A cidade dispõe de hotéis e pousadas com mais de mil leitos espalhados pela cidade e zona rural, para quem quer passar o final de semana longe do agito da cidade grande. Então, te convido para conhecer um local exuberante no meio da floresta amazônica, onde a natureza espera por você. Vem para Figueiredo, vem para Cachoeira. Há pouco mais de 100 quilômetros de Manaus,